Sorrindo lhe abracei e tudo aconteceu Maior o amor se fez e o seu corpo, o meu corpo aqueceu Mas hoje estou sem jeito vendo a noite chegar Porque na vidra se eu vi você se afastar Foi tudo desigual e tudo se desfez Apenas uma vez lhe procurei e tentei lhe falar Mas vi que seus defeitos são iguais aos meus Por isso aquele triste adeus não posso aceitar Agora, parada que eu sofro tanto Se você demora, calada eu saio do meu canto Pra não ver a hora de recordar segredos E a atitude de nós dois Aonde você for Irei pra lhe dizer Que o tempo não parou E que eu não vivo apenas por viver Eu não prevê que o nosso sonho terminasse assim O que não serve pra você Não adianta pra mim Agora, parada que eu sofro tanto Se você demora, calada eu saio do meu canto Pra não ver a hora de recordar segredos E a atitude de nós dois Agora, parada que eu sofro tanto Se você demora, parada eu saio do meu canto Tchau, parada eu saio do meu canto Tchau, parada eu saio do meu canto Tchau, parada eu saio do meu canto